Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Faz chover, faz chover Abra as portas dos céus e faz chover Faz chover Abra as portas dos céus Abra as portas dos céus e faz chover Abra as portas dos céus e faz chover Abra as portas dos céus e faz chover Faz chover, faz chover Abra as portas dos céus e faz chover Te pedirmos, Jesus virá Como chuva descerá Te pedirmos, Jesus virá Então clame, então grite, então chame por ele Faz chover, faz chover Abra as portas dos céus e faz chover Faz chover, faz chover Abra as portas dos céus e faz chover Faz chover, faz chover Abra as portas dos céus e faz chover Então clame, então grite, então chame por ele Faz chover, faz chover Faz chover, faz chover Abra as portas dos céus e faz chover Abra as portas dos céus e faz chover Abra as portas dos céus E vai chover Abra as portas dos céus E vai chover Abra as portas dos céus E vai chover Abra as portas dos céus